Esse vídeo é das pessoas que, assim como eu, gostam de aveia, mas eu só vim comer de uma forma e modo, papa de aveia. Então, bora! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma receita nova, uma receita que eu vou fazer pela primeira vez. Nunca fiz, nem sei o que é que vai dar, mas decidi testar. Por acaso, é uma receita que eu já tenho, assim, visto há muito tempo e tal. E a ideia é experimentar essa receita hoje. Deus, mama, não passa. Tenho que arranjar uma outra forma de comer aveia. Decidi fazer essa receita a partir do livro que eu tenho aqui. Esse livro é do Pingo Doce. Pingo Doce, pra quem não sabe, é um supermercado daqui. Nós ganhamos esse livro o ano passado e eu já tinha visto essa receita, sim, há um tempo. Mas, enrola, enrola, enrola. Então, hoje é o dia, vou fazer uma receita que está mesmo aqui. Bolachas de aveia e framboesa. Tem assim. Ai, que coisa linda! Decidi que vou fazer essa receita com algumas alterações, pequenas alterações. Vocês também têm aqui alguma opção. Pra quem tem esse livro, depois, se sair bem, se correr bem, vou ver se recomendo ou não. E a nossa ideia é fazer essa receita hoje. Bolachas de aveia. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui os ingredientes. Vou me equipar e bora fazer essa receita hoje. Então, vou começar aqui pra apresentar os nossos ingredientes, que são esses que estão aqui. Eu distribuí, mas não estou aqui assim. Pra essa receita, vamos precisar de um ovo. A receita diz tamanho L. Mas, se for M, não tem nenhum problema. Tamanho L. Vamos precisar de mel. Tem aqui este mel. Fermento em pó. Canela em pó também. Azeite. Farinha de aveia. Flocos de aveia, que vem assim. E o ingrediente final seriam as framboesas. Mas, como eu não sou assim tão amiga de framboesa, fiz uma alteração na receita. Que eu vou fazer pela primeira vez. E vou usar aqui alguns morangos. Vamos começar a nossa receita. Antes de tudo, eles dizem para pré-aquecer o forno a 180 graus. Então, não esqueçam de dar esse passo. Primeiro, eu vou fazer aqui nesta minha tigela. Vocês já viram um vídeo sobre essa tigela? Aqui no canal. Vou fazer aqui nesta. Vou colocar primeiro a clara do ovo. Não é o ovo completo. Apenas a clara. Já tenho aqui. Vou juntar aqui a canela. Que é a gosto. Vou meter só um bocadinho. Assim. Acho que tá. O mel. Duas colheres de sobremesa. Vou usar essa colher aqui. Duas colheres. Tem a clara de ovo. Tem a canela. Que eu coloquei assim a olho. Como diz a receita. E tem as duas colheres de mel. Agora vou mexer isso aqui. Assim. Essa quantidade é mais ou menos para 10 bolachas. Acho que depende do tamanho que vocês vão fazer e tal. Mas eu não quero fazer muito. Porque eu não sei se vou gostar. É a primeira vez. Então. Vamos testar aqui. Depois de misturar assim. Vou adicionar a farinha de aveia. A receita diz que são 100 gramas. De farinha de aveia. Eu tenho este copo aqui de medir. Vou medir aqui. Farinha. 100 gramas. Vou colocar assim. Deu mais ou menos essa quantidade. 100 gramas de farinha de aveia. Depois de colocar a farinha. Vou colocar também 100 gramas. Dos flocos de aveia. Assim. Agora vou adicionar aqui. Meia colher desta. Assim. De fermento. Vamos até. Acho que assim já tá. Mais um bocadinho. E tá. Agora sim. Vou misturar isso tudo. Para depois colocar o azeite. Antes de colocar o azeite. Ficou assim. Tem alguns grãos. Aqui maiores. E agora vou colocar. As duas colheres de sopa. De azeite. A massa tá assim. E mostrar aqui mais de perto. Falta agora colocar os morangos. Na receita original seriam as framboesas. Desincorporo as framboesas. Ligeramente desfeitas. Então vou ver uma forma de incorporar aqui os morangos. Mas a massa ficou assim. Vou misturar mais um bocadinho. E vamos passar para os morangos. Em relação a quantidade da fruta. No livro diz. Cento e cento e vinte e cinco gramas de framboesas. Não vou tá a pensar aqui o morango. Vou fazer mesmo a óleo. Tô a pensar em colocar alguns pedacinhos. E também. Em bater no liquidificador. Para poder adicionar. A massa. A nossa massa ficou assim. Já incorporei tudo. O morango que eu bati. E alguns pedaços também. E agora vou passar para o tabuleiro. Que vai ao forno. Tem aqui o tabuleiro que vai ao forno. Eu coloquei aqui uma folha de papel vegetal. E vamos tentar distribuir aqui a massa. Deixar um espacozinho. Porque ela acha que vai crescer um bocadinho. E o tempo do forno são quinze minutos. Até ficar dourado. Então vou controlar. E depois vos digo. E depois vamos lá. Aqui ainda tem mais um bocadinho, saem mais ou menos 6, 7 bolachas, então vou esperar sair a primeira leva e depois vou colocar as restantes. Enquanto as bolachas estão aí no forno, aproveito para deixar essas dicas para as donas de casa, não sabem o que vão cozinhar e tal, e tem esses livros em casa, e por ver se eu uso mesmo para enfeitar, dá uma olhadinha nesses livros, receitas interessantes, já tivemos aqui a ver e tal, já faz alguns planos de algumas receitas para fazer, se vocês quiserem ver essas receitas aqui no canal, deixem aqui nos comentários, se vocês querem fazer um incentivo para experimentar coisas novas, aproveitem as ideias que vem nessas revistas, nesses livros, para fazerem receitas novas, para não estar sempre a comer a mesma coisa, e é isso, fica a dica! Então, pessoal, assim ficou a primeira leva, que eu decidi tirar já, e eu vou fazer o final, já estava a ficar assim castanho, eu não sei se depois quando isso arrefecer vai ficar um bocadinho mais crocante, mas tá bom, tá assim molinho no meio, e assim nas laterais está durinho, então vou tirar já, colocar a segunda leva e até já! Assim ficaram as nossas bolachas, a quantidade que eu fiz, seguindo a mesma receita, saíram 16 as bolachas, e ficou assim, fitness, um lanchinho bem saudável, também para os pequeninos levarem para a escola, até ir na receita para esse com um copo de leite, para quem gosta de leite, então agora chegou o momento de provar, para ver se realmente isso é bom! Então, vocês já viram aí o resultado final, como é que estão aqui as nossas bolachas, e eu decorei aqui com morangos, tô com medo de inclinar isso, caiu! Agora, o momento mais importante desta receita, provar para ver o que é que eu acho, vou tirar aqui o que já está frio, e vou provar, pego a textura dele, não tá crocante, vamos provar, uma dica que eu deixo já agora, antes que eu não esqueça, é vocês baterem um bocadinho mais uma fruta, para ajudar a massa a ganhar uma consistência para ir para o forno, senão, acho que fica muito seco, então vou provar, não tá muito doce, mas eu gostei, e a canela, acho que eu devia ter colocado só um bocadinho mais de canela, para dar mais aquele, mas gostei, tem aqui um pedacinho de morango, tá provado, gostei, uma alteração de ele também dá um bocadinho mais de mel, e um bocadinho mais de canela, mas gostei da textura, tá bom, humm, com um pedacinho de morango, caprichinho, os pedacinhos da fruta que vocês colocaram, se colocaram em fangueza, colocaram em morango, não gostei, tá provado, eu já vou chamar o dos Santos para ver se ele quer provar, e dizer o que ele acha dessa receita, já trouxe aqui o dos Santos, ele vai provar, vou dar assim, não, tem que ser um pedaço que tem um branco, qual, nossa coisa está, saiu há pouco tempo, tem que ser, não quer, saiu, não, não, vou dar esse, não vou conseguir, o que é isso na boca, ele vai provar e vai dizer o que ele acha, das bolachinhas de aveia, não ri, fala, sim, o que é que achaste, textura, sabor, eu achei, eu achei, gostei muito da textura, eu em particular não muito, eu queria que fosse mais focante, tipo, mais focante, gosto mais da bolacha, mais focante, mas dessa aqui gostei assim, só queria que fosse um bocadinho mais doce, sim, também queria, e um bocadinho mais de canela, em termos de canela, não sou muito da manha de canela, mas gostei, dá para sentir a canela, acho que faltou açúcar, deveria ser um bocadinho mais doce, e em termos da textura, para quem gosta da bolacha, mais leve, mais leve, quem gosta mais assim, tipo o cookie, é só deixar mais um bocadinho de tempo no foro, é, mas está fixo, é, está aprovado, aprovado, tá bom, já aguarda, o Matu já vem aqui, então esse foi o vídeo de hoje, já viram os nossos feedbacks, não só o meu, mas também o do Santos, ele também provou, façam aí em casa, vocês fizem, não se esqueçam de ver aqui no vídeo, fala, olha, fiz a receita, para quem tiver insta, podemos marcar, arroba do seu Alberto, e é isso, vocês estão gostando de deixar o like, compartilhar com vossos amigos, vossos familiares, vossos todos, nos vemos no próximo vídeo, deixem aqui, se vocês querem mais vídeos de receitas desse livro, do Pingo Doce, não está nos patrocinar, quem sabe um dia seria patrocinada pelo Pingo Doce, mas, e é, muito obrigada por estar aqui, e é assim, e é assim, entrou o Fernando, a mãe já, vou ensinar o bolo do Poço, porque, olha a bunda, então, como eu estava dizendo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por estar aqui, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com vossos amigos, gostar de todos, beijo, beijo, nos vemos no próximo vídeo, e tchau, receita aprovada, a vida não é pessoa que estava lá longe, voltou para me pedir mais um, mais uma bolacha, tchau, beijo, e aí